Fá só lamento Se você envolver algum sentimento Baby, eu disse que eu não lembro Se algum dia eu já te prometi tempo Acho que foi no calor do momento Mentiras que eu cantei no último dezembro Tô, ré, e fa, só lamento Se você envolver algum sentimento Baby, eu disse que eu não lembro Se algum dia eu já te prometi tempo Acho que foi no calor do momento Mentiras que eu cantei no último dezembro Continuo chamando pelo seu nome Eu me sinto tóxico Alô? Procuro seu carro e faço de boa Depois eu sumi De novo Olha quem voltou Se não é o amor Porém não dá suave Foi mal Quem já decorou todas suas mentiras Agora vê o vias Então mesmo se amanhã doer Hoje vai ser gostoso E de dia me perder a noite Eu te encontro Sem horário e sem mensagem Só ligação e interfone Sem massagem Sacanagem Quando cê quiser me chame Só me chame Tua vontade Cê é maior que o teu augusto Cê nunca quis o amor Fiz da tua partida o menos indolor Um olhar na festa E ela se aproxima Pede pra eu saber Botar mais a tua bebida Tudo que tu faz Eu não me importo Já cansei de ter você como foda Pra nós dois virar o segundo plano No máximo um apego noturno Eu fingi que entendi meu lado Até o que tu quer Até onde tu pode Então me perdoa Se eu não te atentar Se eu não te atentar Esquece quem quer te esquecer Eu recife Só lamento Se você envolver algum sentimento Baby eu disse que eu não lembro Se algum dia eu já te prometi tempo Acho que foi no calor do momento Mentiras que eu cantei no último dezembro Tipo Dó, ré, mi, fá, sol, lamento Se você envolver algum sentimento Baby eu disse que eu não lembro Se algum dia eu já te prometi tempo Acho que foi no calor do momento Mentiras que eu cantei no último dezembro Tchau 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 Tchau